Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes, nosso recadinho de missões. Estou aqui com um cachecol da Venezuela, adquirido lá na Venezuela mesmo. Na bandeira da Venezuela haviam sete estrelas, colocaram mais uma, ficaram oito. É uma nação que foi assolada pela mentira. A mentira do comunismo foi acreditada pelos venezuelanos. E eles hoje estão colhendo os terríveis, amargos frutos da mentira. A mentira foi descoberta. O governo não queria o bem do povo. O governo não queria fazer o melhor para a nação. Pelo contrário, queria apenas o poder dominar sobre as pessoas, tirar-lhes a liberdade e deixou aí um saldo de uma nação pobre, uma nação sofredora. Crianças, quantas pessoas morrendo com inanição, porque o que comem não alimenta, não fortalece. O Ministério de Deus tem feito algo pela Venezuela. Todo mês nós enviamos uma oferta para alimentar as crianças ali na Venezuela. Levantamos nossa torre de oração e temos orado pela Venezuela. Você quer vir conosco em nações que têm sofrido assim como Venezuela? Você pode vir. Você pode vir através da sua oração, orando. Você pode vir numa viagem missionária conosco. Vamos retornar em breve à Venezuela. Você pode vir conosco através da sua oferta, sendo um mantenedor de missões. Aquilo que Deus colocar no seu coração, oferte. Seja fiel para que nós possamos continuar indo até os confins da terra. Amém? Vamos então à nossa meditação de hoje. Aí está o nosso pix, para que você seja um mantenedor. O título de hoje é Nada Acrescentar à Palavra de Deus, baseado em Provérbios capítulo 30, versículo 6. Nada Acrescentar à Palavra de Deus. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Vamos ler de novo. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. É o Agur, um sábio árabe, que está falando essas coisas e a sua sabedoria foi anexada no livro de Provérbios. Ele era um amigo do rei Salomão. Salomão, é claro, que ele ia estar conversando com gente sábia, com gente que entendia de ciências, que entendia de filosofia, mas que entendia também sobre o Criador e a criação. E Agur, ele diz que a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. E ele diz nesse versículo, nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Há pessoas que querem ajudar Deus na sua popularidade, querem mexer na palavra de Deus, fazendo-a mais adequada à realidade que vivemos. Hoje, temos propostas até mesmo do chefe supremo da Igreja Católica, o Papa, sugerindo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser trazida para uma linguagem cultural dos dias de hoje. Não, nada acrescentes às suas palavras. O Senhor nos deu a sua palavra pura, a sua palavra como escudo, a sua palavra fiel como verdade absoluta. E ele mesmo diz, não aumente nada, nada, para que você não seja repreendido. Eu fico pensando, as pessoas que estão mexendo nas Escrituras e que acrescentam ou tiram ou querem adequar as verdades bíblicas de acordo com suas crenças, uau! Isso é juízo diante de Deus. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda. Puxa, o Senhor vai dizer, opa, você quer saber mais do que eu, você quer se colocar no meu lugar, vem cá ensinar. Você quer ser melhor do que eu, nada acrescentes, para que não te repreendas e você seja encontrado mentiroso. A Bíblia é a verdade, a verdade absoluta, fora da Bíblia, é mentira, é mentira. Inclusive a ciência, porque a verdadeira ciência, a ciência aprovada, a ciência que passará para a frente, ela está de acordo com a palavra de Deus. Fora disso, ela não continuará. Bem, que você nada acrescente, que você leia a palavra, que você guarde a palavra e que você viva o que o Senhor nos ensina. Deus te abençoe.